O deputador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cogita deixar o partido que foi eleito, o Republicanos Caso, a legenda, integre o governo Lula. Isso porque o partido negocia com o atual governo para que o deputado federal Silvio Costa Filho comande um ministério. A pasta mais cotada para o parlamentar é o Ministério do Esporte. Algumas outras opções em negociação são os Ministérios da Ciência e Tecnologia e Portos e Aeroportos. E vocês acham, o Fufuca é do Progressistas, aí é um outro game. Vocês acham que o Tarcísio pode deixar mesmo os Republicanos e seria interessante para ele? Porque é o seguinte, o Tarcísio já recuou completamente da ideia de presidente da República. E mostrou uma certa subserviência ao Bolsonaro. Deixando claro que vai apoiar quem o Bolsonaro quiser. E assim, eu não consigo compreender a magnitude de um governador de São Paulo não ter uma liderança própria nesse processo. E o Tarcísio diminui ele, né? E o Tarcísio que assumiu o governo de São Paulo dizendo que nunca tinha sido um bolsonarista, né? Exato. E agora, meses depois, ele muda totalmente o discurso, né? Exatamente. Ele falou que quem o Bolsonaro apontar... Ele é o Bruno Engler, né? Isso do deputado Bruno Engler ontem. Ah, não? Muito semelhante. Muito estranho. Tem o Bolsonaro indicar... Ah, menino forte, né? Gostei do Bruninho. Muito estranho, muito estranho. Eu sou absolutamente... E eu falei, vocês sabem que eu falei isso no agro? Porque o Bolsonaro participou do evento lá no telão e tal. E aí eu vi algumas pessoas muito devotas ao Bolsonaro. E eu falei, gente, pode ser que eu não volte nunca mais naquele evento, né? Mas eu dei minha opinião. Eu falei, gente, isso não é sobre homem. Tudo certo. Isso é sobre a pátria. A gente tem que parar com esse negócio de quem o Bolsonaro apontar vai votar. Isso é uma loucura. Tem que parar com esse negócio de esquerda e direita. Até porque, repito, o Bolsonaro é um cara maravilhoso. Eu gosto do Bolsonaro. Ele fala demais. Mas também que... Eu também sou vista como uma pessoa que fala demais, né? Mas eu não sou presidente da República. Fui candidato a presidente. Enfim, eu me dou esse direito de falar o que eu te... Mas, Antônia, eu entendo... Eu entendo, sei lá, se um parlamentar vai lá e de alguma forma precisa demonstrar uma certa lealdade ao ex-presidente da República e tal... Demonstrar lealdade é uma coisa. Eu acho assim... Cegado é outro. Então, se perde completamente. Se é aquela figura cega que não pensa, não faz nada, só faz o que o outro manda, eu acho que isso aí, meu, cai em descrédito. Agora, um governador do maior estado da federação... Dizer que, olha, quem o fulano indicar eu vou apoiar... Digo mais, quem tem essa postura não defende liberdade. Porque liberdade é ter personalidade, ter individualidade, ter opinião própria, pensar com a própria cabeça. Essa coisa de ficar defendendo o dedaço, de ficar dizendo que pode ser um poste, pode ser um cachorro, se indicar eu vou. Pelo amor de Deus. Se indicar um cachorro eu voto. Isso é de quem abre mão da própria cabeça. Eu não entendo. Não entendo a estratégia. Vai morrer quando eu vejo esse discurso. Com dois, três anos ainda de mandato pela frente. Três anos de mandato pela frente. Pra que o negócio desse? Ó, me passam as coisas na cabeça que eu não tenho o direito de falar. Mas isso aí é só pra... Mas eu acho que o Jota, ele fez um belo raciocínio aqui. Porque o Tarcísio... Tá me elogiando demais hoje, cara. Eu tô te estranhando. O que que tá acontecendo? Você te ocupa porque tu me xingou muito no dia anterior? Se você puder deixar eu concluir o raciocínio... Agora é o Paulo Matias que eu conheço. Agora eu senti obrigado. Não, mas o que o Jota falou tem sentido, Antonella. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Tarcísio tá se contradizendo. É só um minutinho. Ele tá te elogiando? Só pra te colocar pra trabalhar de domingo. Não é? Peraí, só um minutinho. É isso. Só um minutinho. Prepara o tanque de ácido. Peraí, só um minutinho. Câmera quatro. Por favor, moço. Me ajuda. Aqui. Ó, gente. Povo do meu Brasil. Meu nome é Antônia Fontenelle, tá? Não é Astrid. Não é Antonella. Tá? É Antônia Fontenelle. Não sou eu que te chamo de Antonella, meu amor. Aqueles senadores que o Cleitinho falou Antonella quando veio aqui. Mas foi Cleitinho. Mas você fica repetindo, aí vira uma verdade. Mas o Santonella, eu não tô no sábado aí. Eu não vou mudar meu nome. Há uma confusão generalizada em relação ao seu nome. As pessoas olham pra você e vêm vários nomes na cabeça. Isso confunde. Alguém? Olha isso. Prepara o tanque de ácido, por favor. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pra ele mesmo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tá com um iPhone. Por que você tá fazendo assim? É? Não, porque tinha umas coisas... O iPhone não abre assim. Abre sim. Claro que não, querido. O meu é sim, ó. Ele era 25. Por que você precisa jogar o dedo lá em cima? O dele era 25. Tá fechando aplicativos e não abrindo. Eu tô fechando, mas é que eu tava abrindo. Eu tava fechando os primeiros. Por que você tá jogando o dedo lá em cima? Posso falar uma coisa de quem quer? É o meu feed que eu tô rolando, meu amor. Deixa eu só te falar uma coisa. De quem quer o telefone? Ah, obrigado. Continuando? Ai, meu Deus. Olha, mas eu acho que essa situação do Tarcísio ainda vai dar muito o que falar. Sabe por que vai dar o que falar? Porque é o seguinte. Eu acho que o Zema não vai conseguir segurar a bronca. Não. Ela não segura nada? Vai haver uma situação política de pressão sobre o Tarcísio. É Tarcísio e acabou. Para que em 2026 ele se coloque. Ai, não me provoca. Ele pode estar falando aqui agora, que não quer ser e tal, mas nessa situação que você encontra com o Zema, de ir falando de Nordeste, de não sei o que, aqui é Sul e Sudeste e tal, popularidade caindo. Já saiu, inclusive, pesquisa da Quest ontem, eu tava dando uma olhada, a popularidade digital do Zema, caindo vertiginosamente. Vai sobrar pro Tarcísio. Ele vai ser pressionado a isso. Pode apostar. Turma, daqui a pouquinho nós...